Olá, a dúvida de fertilidade de hoje é, parei o anticoncepcional, já posso começar a tentar agora, nesse mês? Na verdade, sim, muitas vezes falam, olha, você tem que esperar dois, três meses, mas não, apenas paramos o anticoncepcional e já temos essa primeira menstruação, já podemos começar a calcular nosso período fértil, assim como falei pra vocês no outro vídeo. Então, esse primeiro mês já vale para começar a tentar. E a taxa de gravidez também é interessante e vale a pena. Acontece que muitas mulheres, elas utilizam o anticoncepcional durante vários anos ou durante muitos meses e o corpo vai evoluindo, o corpo vai mudando e às vezes elas, de ciclos que acreditavam que eram regulares, porque, claro, durante o uso do anticoncepcional, todas essas mudanças hormonais que temos aqui, antes da ovulação e depois, quando vocês vão menstruar, todas essas mudanças com o anticoncepcional não acontecem. Então, com o uso do anticoncepcional, nós vamos ter uma linha reta aqui, todos os hormônios bem estáveis, 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 suspendo o anticoncepcional ou tomam aqueles comprimidos brancos que não têm medicamento e nós vamos menstruar. No mês seguinte, a mesma coisa, estável, estável e estável e depois vamos menstruar. Então, essa simulação de um ciclo hormonal bem estável, às vezes nos engana e nós acreditamos que temos ciclos regulares. Mas paramos o anticoncepcional e começa a ficar que o primeiro mês foi regular com 28, o segundo com 31, o terceiro com 35. Nesse caso, precisamos consultar já o ginecologista e que ele veja pelo menos um par de meses a mais, fazer alguns exames, para saber se realmente nossos ciclos estão bem ou não. De novo, muitas vezes nós já tínhamos ciclos irregulares e pelo uso do anticoncepcional nos enganamos. Pacientes e mulheres com ciclos irregulares que não conseguem todo mês ter uma ovulação, uma menstruação estável, até 35 dias, 34 dias, essas pacientes, elas têm que consultar imediatamente o ginecologista e sempre lembrem, um check-up ginecológico geral não é a mesma coisa do que um check-up de fertilidade, com espermograma e com análise das trompas de um perfil básico hormonal. Boa sorte para vocês e vejo vocês nesta semana de novo com dúvidas de fertilidade. Um abraço e torço por vocês. Tchau, tchau. Tchau.